Canhá-la, 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 canhá-la Ali moleram crianças, ali moleram crianças Foi ali, todos foram torturados, barbaramente assassinados Crianças e velhos Foi ali, onde a catana esquartejou E o machado arrancou, foi-os a crianças Foi na canhá-la, oh, 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 camaradas Foi na canhá-la, oh, 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 camaradas Foi ali, todos foram torturados, barbaramente assassinados Crianças e velhos Foi ali, onde a catana esquartejou E o machado arrancou, foi-os a crianças Foi na canhá-la, oh, 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 camaradas Foi na canhá-la, oh, 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 camaradas Aquele povo sofreu na carne Aquele massacre nos faz lembrar Os massacres do Kifangondo Os massacres do Capodo Os massacres do Sueto E outros massacres Foi na canhá-la, oh, 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 camaradas Foi na canhá-la, oh, 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 camaradas Cañala, cañala, oh oh Cañala, oh oh